Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram águas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz E ter seda por mim Minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim tuas mãos Aumenta a minha fé E acalma meu coração Grande a procissão A procissão a pedir A misericórdia ao perdão A cura do corpo e da alma A salvação Pobres, pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei A nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Olá Silão Olá Gegê, com você agora Boa tarde, amigos, amigas Boa tarde a todos Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento Sejam bem-vindos a Feijoada dos Amigos Que é essa incrível live beneficente Em prol dos músicos celesteiros goianos Músicos celesteiros e os músicos cantores também De todas as áreas Lógico, esses músicos fizeram história em Goiás Levando cultura e muita alegria a todos Hoje, representando esses artistas Estamos aqui com o nosso amigo Silão Franco Um grande músico que nos presenteia com sua paixão em cantar Muito obrigado Silão Paixão antiga, viu Silão Pela presença E vamos iniciar Gostaria de iniciar em agradecer Aos nossos patrocinadores Principalmente Ao casal Genesi e Roda Vale Estamos aqui na sua residência Vamos lá Silão? Vamos lá meu filho? Vamos lá, vamos agradecer os nossos patrocinadores Que é a Polo Imóveis A Polo Aluguel A Polo Seguros A Casa do Marceneiro E as Tintas Lustol Empresas que possibilitaram esse momento De fazer o bem E claro, vamos nos divertir muito Silão Vai lá Vamos lá? Agora com você Nós temos a música da feijoada Eu, mas o Gegê Fizemos essa música Lá no Labo de Três Ranchos Indo pra Três Ranchos No caminho Fizemos aí uma maleta Maleta fazendo aí um Em cima do Do Bebo pra Caralho Do Ginigeno Olha A gente falava na van Falando da nossa feijoada aqui Que é feijoada dos amigos Vamos lá Todo sábado em Goiânia Tem uma farra animada Lá se encontram os amigos E também os pingaiada Genese com muito jeito Recebendo a mulherada Rodovalho satisfeito Caprichando a feijoada Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Vai chegando o meio-dia Que da gosto Que da gosto logo sai A cerveja tá gelada E o feijão e o feijão E o feijão tá no gulai Contra a causa Na hora de ir embora Na hora de ir embora Dá uma tristeza danada Coração já tá pequeno E a cabeça no gulai E a cabeça encharcada Dá vontade de ficar Até vou perder a madrugada Ainda tem muita cachaça Tá sobrando a feijoada Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Lá no Rodoval E aí eu bebo E aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Feijão bom danado Na hora de ir embora Dá uma tristeza danada Coração já tá pequeno E a cabeça encharcada Dá vontade de ficar Até vou perder a madrugada Ainda tem muita cachaça E tá sobrando a feijoada Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Aí eu bebo Aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodoval Ei, música boa, hein, senhor? Boa, olha aí O nosso abraço para os amigos Que estão um dodói, né? Não é de Covid, não, pessoal É só outros dodói aí Então o nosso abraço a todo mundo Abraço especial para a Cristina Reis É, está cuidando o maridinho Araquém Você que vai fazer essa Não, não, pode falar, pode falar Eu, a Juliene e o Décio Estão também passando por um momento difícil Mas são amigos firmes aqui Da nossa feijoada Fique com Deus Todos vocês que precisam De muito Deus perto Todo mundo está precisando de Deus nesse momento Vamos lá Mais uma música? Ou você quer falar alguma coisa? Não, pode, pode seguir Então vamos de frente aqui Quando mais o tempo passa Mas eu quero ter você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que tanto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu coração Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Pode o mundo Pode o mundo vira contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero Eu quero ainda muito mais Ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que tanto É por você Que tanto Quanto mais você me abraça É por você Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você 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 Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero Ainda muito mais, seu amor É por você que canto É por você que canto Vamos em frente, mais músicas Uma música que explodiu o Brasil inteiro com o Zezé de Camargo e o Luciano Vamos lá Chup 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 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Eu posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amo Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Faz sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no meu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar com um verso triste de paixão Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar, para dar seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar, num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Mais uma aqui Um molinho d'água aqui, para refrescar Silão, depois eu quero No Youtube aqui, tem vários amigos seus Fazendo comentário, depois eu vou ler cada um Que bom, beleza Depois dessa murcha aqui Tá bom Vamos lá então Olha aí Mandar para Liliane Apaixonada nessa música aí E‒ O que é tudo se encontrar E‒ O que é tudo se encontrar A‒ Música Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em Você é todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pano que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com Deus E esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em Você é todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo em noite no ará Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonada Que estou apaixonado e só penso em Você é todo instante Quero encender o fogo de tua pele Que estou apaixonado e só penso em E se eu morrer Que estou apaixonada E se eu morrer E se eu morrer E seu amor me faz grande que estou enamorado e que vem, e que vem me hace amarte. A Gallego, a Gallego. A Gallego, a Gallego, a Gallego. Estou voltando a reforçar essa doação, será também revertida aos cantores e músicos goianos que estão aí sem trabalho. Tem gente aí que está passando uma rocha, está cantando um sinaleiro de máscara para ganhar um dinheirinho. E nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudar. Às vezes, para você é muito pouco, mas para quem recebe é muito. E vale a pena essa doação. E vamos lá agradecer mais uma vez a Polo Imóveis, Casa do Marceneiro e a Tinta Lustol. E também quero mandar um grande abraço para o meu amigo PS, Paulo Sérgio da Agroquima, que é um grande fã seu, o pai dele faleceu esses dias atrás. Daqui a pouco eu vou fazer uma música em homenagem ao Agrippino, que era meu grande amigo, meu companheiro e meu irmão. Com certeza. Parabéns para você pela iniciativa, parabéns a Polo Imóveis, a Lustol mais uma vez e a Casa dos Marceneiros. Vamos lá, Silão. Você? Ah, só um minutinho, Silão. Depois eu estou olhando no YouTube aqui e vou agradecer as pessoas que estão te ouvindo, tá? Um por um. O Silãozinho estava te ouvindo, viu? Opa, meu filho. Bom, aliás, meus filhos aí, um abraço para todos. Silão, filho, Thaís e a Laura. Pessoas que eu amo, assim, não tem nem jeito. Filho é filho, hein? Matão e Monteiro, está te ouvindo, Silão. Opa, o Monteiro. Obrigado, Monteirão. Grande cantador. Ana Maria Olival e Guedinho. Zina Vitorino Cabileiros. Um abraço, Zina. Um abraço, Zina. Você sabe de onde eu venho De uma casinha que eu tenho Fica dentro de um pomar Essa música especialmente para Genesi Você sabe de onde eu venho De uma casinha que eu tenho Fica dentro de um pomar É uma casa pequenina Lá no alto da colina De onde se ouve ao longe o mar Dentre as palmeiras bizarras Cantam todas as cigarras Sob o pôr do ouro do sol Do beira ao ver esse horizonte No jardim canta uma fonte E há na fonte um caracol Do jasminheiro tão branco Tomba de leve no banco A flor que ninguém colheia No canteiro há uma florzinha No curral uma ovelhinha E em casa meu caminho Junto à minha cabeceira Minha santa padroeira Está sempre em seu altar Zela por mim se adoeço Vela por mim se adormeço E me acorda devagar Quando eu saio pela estrada E olho a casa abandonada Sinto ao vê-la não sei o que Ando em tudo uma tristeza Como é triste a natureza Com saudade de você Se você é minha amiguinha Venha ver minha casinha Minha santa e meu comar O meu cavalo é ligeiro É uma légua só doutreiro Chega tempo de voltar Mas se acaso anoitecer Tudo pode acontecer O que será de mim depois A casinha pequenina Lá no alto da colina Chega bem para nós dois E para o rodovário Vai luzes da ribauta Que é a música dele Música que ele guarda no coração Há mais de 40 anos Olha o rodovário para você Tive o prazer de gravar Essa música num CD Vidas que se acabam A sorrir Lões que se apagam Nada mais Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará jamais Para que chorar O que passou Lamentar perdidas Ilusões Sim O ideal Que sempre nos Acalentou Renascerá Em outros Corações É Brunão É Brunão Barreto Vidas que se acabam Vidas que se acabam A sorrir Lões que se apagam Nada mais É sonhar É sonhar em vão Tentar aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará jamais Para que chorar Para que chorar O que passou Lamentar perdidas Ilusões Sim O ideal Que sempre nos Acalentou Renascerá Em outros Corações Tem mais Tem mais Esse tempo Dá pra lembrar Dos tempos de criança Tempo de criança Música Que marcou a época E com Ataúfo Alves Vamos lá Depois eu volto O sertanejo Vem pessoal Música 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 Eu daria tudo Que tivesse Música Pra voltar aos tempos De criança Música Eu não sei porquê Que a gente cresce Música Se não sai da mente Esta lembrança Música Aos domingos Missa Na matriz Música Na cidadezinha Onde eu nasci Música Ai meu Deus Eu era Tão feliz Música 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 Meu primeiro amor Música 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 Eu Era feliz Música 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 Eu Era feliz Música 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 Tem gente que morre na ignorância cara, tá? Vamos ajudar, que é importante Às vezes um pouco para você é muito para quem recebe, tá? Vamos doar 3278 1100 WhatsApp da Polo Só ligar, tem gente lá atendendo Por favor Olha aí, a volta do boêmio que é para lembrar do tempo dos boêmios Vem, lá da Campininha Música Música Ao vivo acontece Música 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 Aqui me tens de regresso E suplicante te peço Música A minha nova inscrição Música Voltei Pra rever Os amigos que um dia Eu deixei A chorar de alegria Me acompanha Me acompanha O meu violão Música 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 Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Música Vai agora ironizar Música Ele voltou O boêmio Voltou O boêmio Partiu Daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura Me disse carinho Sendo a vida Do meu coração Música Compreendeu Abraçou-me E dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Música Vá viver Vá viver Os teus rios Teus montes Cascadas Vá sonhar Em novas Serenatas E abraçar Seus amigos Leais Vá embora Música Pois me resta O consolo E alegria De saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta Mais Música Música Daí mulher boa Mas por que No casamento Ele despediu lá Na Campininha Quem se lembra da vinda Bahia Da rua P16 aí? Paulo Laciuti lembra viu? Rua P16 da boate Monalisa Então agora o boêmio Estava despedindo Vou fazer a despedida de solteiro É música boa viu Sir Ló Dizem que o Leleco No dia que faleceu Escutou essa música E falava Eu gostava demais de lá Vamos lá Olha a despedida de solteiro aí Sem violão Sem violão Adeus aos meus companheiros Vou embora pra não voltar Arranjei uma namorada E com ela eu vou me casar Adeus Avenida Bahia Vou embora de uma vez Adeus bairro São Francisco Adeus Rua P16 Sou o rapaz da sociedade Da coluna da Maria José Vou tomar minha saída No boteco do Bené Ou na Boatica Funé Se ainda tiver dinheiro Lá ainda tiver mulher Ei Tempo bom isso Bar do Bené De frente Campo do Atlético Vamos lá Adeus Adeus restaurante Salerno Lá tomei meu primeiro escardal Casa da Chica Eu já vou embora Pois agora sou homem casado Adeus Adeus Blandina e casa vermelha Já gastei o meu pouco dinheiro Mulherada Eu já vou embora Nunca mais vou entrar no roteiro A saudade de certos momentos Trago em segredo guardado Adeus vendedor de espetir Adeus meus amigos soldados É Nilson Moen É Nilson Moen Pra você meu filho Do Vander Arantes Que também faz parte Dessa composição Olha aí Tempo as mulheres Não mostrava o joelho não A dona da casa não deixava Adeus Boate Monalindia Vou embora Vou embora Pra não voltar Adeus Restaurante Barulho Adeus A Boate XC Adeus Casa da Maria bonita E do Edil Que eu sempre tive dó Adeus Fedor de mijado Do restaurante Do restaurante Brechó Adeus 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 Companheiros Nunca mais Vou entrar no roteiro A nem droga Ei, Arianna Guimarães Gostava dessa música E o Paulo Teixeira O que tinha de gente Que apaixonado Que apaixonado por essa música Nilson Moen fez isso aí Na sua saideira Quando foi casar Com a Cida Eu completei Com o nome das mulheres E o Vanderanante Pôs lá pra nós A Maria José E um abraço Amigo também Arthur Rezende Opa, grande Arthur Eu tenho uns abraços Pra mandar aí Pra algumas pessoas Tem vários, né? Eu tenho um amigo Que tá lá no Maceió Me assistindo nesse momento E essa música aqui Que eu quero oferecer Para A mulher que eu amo A soninha Mulher de paixão De paixão De beijo e abraço Né? Beijo na boquinha E pra quem Já teve amor Quem tem amor Chama-se Eu Te Amo Olha aí Eu Te Amo, Lili Meu Amor Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu Te Perdia Eu Te Amo E aquele louco amor Inesquecível Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu Te Amo Te Amo Te Amei Demais Enlouqueci Brigas Panais Brigas Panais Te Perdi O Tempo Já Passou E Eu Não Consigo Calar Meu Coração E As Vezes E As Vezes Tivo Eu Te Amo 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 Teste Qu 35 Seja Um abraço pro ringo da banda Ciclone, ringo, um abração. Te amei demais, enlouqueci, brigas fanais de perdi. O tempo já passou, e eu não consigo calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Muito bem, Silão, muito bem. O Renato Rossi que está me assistindo, e ele que fez esse playback para mim. Silão, vamos agradecer também um grande amigo nosso, que é o Vitor Igreja. Vitor Lugo Igreja. Nossa, grande cantor. E o Leopoldo Veiga Jardim, que é um grande entusiasta da nossa amizade feijoada aqui também. Sim, SESC Senado. Superintendente, o cara maravilhoso. Bom cantor também. E os amigos Valério e Valéria estão nos assistindo. Luiz Ricardo e Márcia. Grande abraço pra vocês. E vamos lembrando, aos poucos. Vamos lá. Olha aí. E vamos doar, gente. Vamos doar. Vamos doar. Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente minha falta e depende desse amor Se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que nossas diferenças Se de dia a gente brinca A noite a gente se ama Faz parte, né? Se uma brinca faz parte Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Se de dia a noite a gente se ama Diga que voltei Porque voltei porque te quero E sou louco por você E se alguém insistir E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E sente minha falta e depende desse amor Se de dia a gente brinca A noite a gente se ama Se de dia a gente brinca A noite a gente brinca A noite a gente brinca A noite a gente brinca É que nossas diferenças Se acabam no quarto Em cima da cama Se por algo nos peleamos Basta de dia a gente brinca A noite a gente brinca Sobre a gente brinca A noite a gente brinca A noite a gente brinca Se por algo nos peleamos Basta que chega a cama É que nossas diferenças Ovidadas se quedam Sobre a cama É que nossas diferenças Ovidadas se quedam Sobre a cama Muito bem, Silão Vamos em frente Vamos mandar um abraço agora, especialmente lá para Campinas Silca Rodovalho está nos assistindo, Silão E os filhos do Rodovalho Campos em São Paulo, hein? Flávio Rodovalho, o Carlinhos, a Maria Júlia, o Elmar, o Brunão Barreto E a Priscila, um abração a todos, família Rodovalho Essa música aqui é muito bonita, hein? Vou mandar para o meu amigo Edson de Piel, lá no Maceió, de novo, viu Edson? E o diretor da Polo, João Cláudio, viu, Silão? Ah, meu irmão, música bonita, hein? Doutora Uzimara Para você, Flávio Rodovalho, doutora Uzimara Quando a noite cai É que eu sinto A falta que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos Que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sinto que, Senhor, da noite Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje eu posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bicho ou seria Nas mentiras das palavras doces Que calor no meu olhar tão frio Com o coração vazio Na volta eu canto É um pedacinho pra você Que tá cantando comigo Amei você Sinto que, Senhor, da noite Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje eu posso ver E foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Que calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração vazio Essa é por Fabinho da Fabiancé É a música dele Essa foi sucesso, Christian Ralf Flávio Rodovalho Aqui é o Noro falando pra você Um abraço, Flávio Seu Noro Não, Noro não Você sabe a história do Noro, né? Mas vamos lá Silão, temos parabéns Hoje da Jordana, filha do Valério Aniversário dela hoje Parabéns a Jordana Parabéns a você Um abraço a todo mundo da Polo e os amigos Com certeza E a minha filha também A Jennifer Mandar um beijão pra ela Faz aniversário dia 29 Te amo, filha Um beijo 15 aninhos novos? Não, não, mais um pouquinho Um pouquinho, tá bom Então vamos lá Música bonita aqui, ó Sucesso também do Christian Ralf Um abraço pro Toninho Safoneiro Olha aí, Toninho É o Zero Bar, hein, Silão É o Zero Bar Tempo Zero Bar Coisa boa, hein? Puxa a vida Vamos lá Gente, o PicPay tá na tela Vamos doar Vamos doar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Isso já faz muito tempo Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página A minha vida Muito bem, senhor Estão pedindo aqui um abraço Giovanni Grande Giovanni E Sandra Giovanni E o delegado Marcos Martim Machado Um abração Um abração para eles Marquinhos Um abração Bem apertado Coração Gosto muito desse rapaz aí Então vamos lá Vamos em frente Essa música aqui Para quem gosta do sertanejo Autêntico Meu compadre Zé Jacaré Lá no Rio Grande do Sul Para lá Oi Giovanni Giovanni Para você E sua esposa Sandra Caminheiro Que lavaíro Para o rumo Da minha terra Por favor Faça parada Na casa branca Da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Caminheiro Caminheiro Leva esse recado Caminheiro Diga pra mãe Serra bem E o violão chorador E o violão chorador Caminheiro Caminheiro Me passa Esse favor Por favor Diga pra mãe Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazê-la para cá Vou trazê-la para cá Mas se formam nos estudos Vou deixar tudo Vou deixar tudo E volto pra lá Oi Oi Caminheiro Caminheiro Não esqueça de avisar Oi Caminheiro Leva esse recado Meu Todo mundo Todo mundo pendulum também, tá? Vamos lá, o Matão já falei, né, do Matão e Monteiro. Do Monteiro. Monteiro, a Silco Rodovado já falei, doutora Uzimara, parabéns a Jordana, já falei, mas vamos lá, agradecimento, e vamos doar, vamos doar. Vamos lá, essa música aqui, oferecer para o Filo Alvaldo, do Sanfona de Ouro, o grande Filo Alvaldo, hein? Todo o pessoal da da FECO. Comigo. Isso é paixão grande, viu, Gegê? E vai para Ana Maria, o Guedinho também, Ana Maria e Guedinho, estão assistindo. Guedinho gosta disso aí, ó. Clarçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertencer e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. garçom, amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver oito homem que te abraçará. É oito, Sirão. É oito, gente. Um abraço para a turma da Cultura Goiânia. Grupo Cultura Goiânia. Garçom, amigo, Guiânia. Apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver. outro homem te abraçar. Alguma coisa para dizer aí, GG? Vamos lá, Sirão. Você que está nos assistindo, se tiver por acaso a fim de comer uma feijoada, o Bahrein está aberto, do meu sobrinho, Isídio. E muito obrigado, Isídio, você que nos indicou, o grande Iago, que está fazendo essa live para a gente. Guilherme da Iago Produções. Iago Produções, parabéns. Parabéns, você que for fazer live, contrate o Iago Produções. Dois grandes profissionais. Grandes profissionais. E se você quiser... Está gostosinho aqui, o problema é que, esse negócio de live não é fácil não, viu, GG? Ao vivo. Eu fiquei quase 20 anos em televisão, 19 anos e tanto, e não ficava tão aflito, porque eu fiz programa ao vivo quatro anos, mas aqui a gente fica mais aflito. Não tem ninguém para você namorar com... Na televisão tem o câmera, e aqui não tem. Mas vai passar, vai passar, é passageiro. Com a aguinha. Então, se você quiser pedir sua feijoada, ligue no Bahrein, o Bahrein está servindo uma feijoada deliciosa. Olha aqui, no tempo que eu era menino, meu avô fazia esse verso. Quando eu vim da minha terra, perdi todo o preconceito. Perdi a força do braço, perdi também a força do peito. Mas graças a Deus, meu buraco de passar cachaça ainda está do mesmo jeito. Eu não tomo nem chá, é água mesmo. Tem muita gente bebendo chá nas lives aí, né? Já sei o chá. Como diz o Gustavo Lima ontem, querosene esse lá. Tem um tomando querosene com pólvora. Essa música aqui é aquela que marcou uma época com cascatinha e inhana. Olha aí. Vamos lá comigo. Onde tem um tomado, seu dia desnuda, que evite o guairá, A risca romântica Com rossos cadeira Copiando o recordo Que é seu Paraná Índia da pele morena Tua boca pequena Eu quero beijar Índia Sangue topi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unirem aos teus Índia Dentro do meu coração Flor do meu Para Guarir Eu quero beijar Dá a dedo Essas músicas Comandante da Polimóveis Escolhi a da dedo Das músicas O que você pediu Olha aí Para a ação Neto Marceneiro De Maruza Obrigado pelo apoio O que você pediu Que você pediu Que você pediu Que você pediu Por o caminho Por o caminho Vieiras melodias Em Guarani E com o embrujo De tus canções E vai nascendo Su amor em mim E na noite Hermosa De plenilorio De tus blancas manos Sentí el calor E com suas caricias Me deu amor Eu quero beijar Onde estás agora Onde estás agora Onde estás agora Que tu suave canto Não chega a mim Onde estás agora Mi ser diario A confrerecer Todo te recuerda Mi dulce amor Un telado azul De Ipacanaí Vuelve para sempre Mi amor te guiaba Onde estás agora Brunão Barreto A gente lá em Buriti Alegre Hein Bruno Oh, que saudade de viajar lá Lá pra cidade que fala em espanhol E com o embrujo De tus canções E vai nascendo Su amor em mim E na noite Hermosa De plenilorio De tus blancas manos De tus blancas manos Sentí el calor Onde estás agora Onde estás agora Mi ser diario A confrerecer Todo te recuerda Mi dulce amor Un telado azul De Ipacanaí Verde para siempre Mi amor te le ama Coriantaí Coriantaí Alegre Alegre Viu Bruno Mas vai passar Se Deus quiser Vai passar Essa pandemia E nós podemos estar aqui De novo Novamente Aqui na casa do Rodovalho Nessa grande feijoada Que é feita Há mais de 40 anos Eu frequento aqui Uns 20 a 25 anos Quando eu era menino Era menina 25 anos atrás Garotinho Pequenininho Com certeza Viu Tinha dois anos Mas parabéns Viu Parabéns Pela iniciativa Desse casal maravilhoso Essa feijoada Que há 40 anos Ela vem sendo feita Com todo amor e carinho Para receber os amigos E dentro dos amigos Ô Cirlon Doutor Rubens Salomão Está nos assistindo Certo Cristina e Araquem O Décio e a Juliene Já falei O Sérgio Donzelli Com a Rosa O Vandinho A Vandinha Vandinha Está O doutor Murilo Que Deus o tenha Grande parceiro Que é da feijoada Murilão Um abraço Saudade de você Murilo Olha aí Vamos mandar um abraço Aqui para a turma Do Clube dos Atoas Olha aí Clube dos Atoas Quem quiser doar Alguma cesta básica Para os músicos goianos Manda ver Alimenta Essas coisas Muito bom Porque tem gente aí Vendendo almoço Para comprar o jantar Vamos em frente Agora Avião das Nove É modão Eita Esse foi o pitivo Estilão Avião das Nove PS da Groquima Vai pra você Paulo Sérgio Grande amigo Da Groquima O PS Paulo Sérgio Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocasses Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto No Avião das Nove Para copar Daí A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir E o espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos E a vida tem Ao viver bravo Grande Raimundão Lá em São Paulo Vendo a geia de ex-esquicariol Raimundão Andrade A chorar te darei A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir E o espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos E a vida tem Deixe que eu chore sozinho Deixe que eu chore sozinho Aquela que eu não cantei lá no início Para agora Para quem gosta de modão sertanejo Gostoso Está na hora aí Olha comigo Você que está em casa aí Minha câmera é essa aqui, né? Eu estou bem perdido Dessa E tem uma toalhinha vermelha Em cima dela Vamos lá Um, dois, e Bernardo, aí Bernardo Para você, Bernardo O Pai de Valdir A música aí Recordo com saudade Teus encantos Mercedita Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só fico com saudade Esse amor que se desfez Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor E solida Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem Meu coração Essa música é a cara Do Fernandinho Samponeiro Mercedita Como uma carregante Em uma campina Vai soltando Dejos vagos De indicado Recordando Aquel ayer Que era A pesar do tempo Transcorrido Mercedita A legenda Que hoje palpita Em mimosa Dica Canção Assim nasceu Nesse querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que a flor Se amou E todo Rindo foi E amando A cor do amor Assim cheguei A compreender O que é querer O que é sofrer Por que ele tem Meu coração Silão Modão, hein? Silão Sim Todos os amigos Da Sominha Que estão nos assistindo Do Brasil E nos Estados Unidos Você está chique, hein, Silão? Está Também Em live internacional Uma música para eles Seus amigos Internacionais E da Sominha Não vou citar nome Porque tem muita gente lá Graças a Deus Os amigos lá Dos Estados Unidos Segura o bicho aí Não deixa pra cá, não Segura o corói É? Vamos lá Modão agora Do milionário José Rico Um dos últimos sucessos Delos aí Vamos lá É a vontade Dividida Viu, Gegê Vamos respirar, né? É, depois eu quero que você Ofereça uma música Para minha grande paixão Você sabe quem é? Lily Gerais Meu amor Te amo, minha linda Daqui a pouco Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedidas Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Vem se esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago esta verdade Quase louca Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedidas Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Quando te encontrar Liberta Libertar um beijo Trampo esta verdade Quase louca Libertar um beijo A boca Quando o sol Amanhecer E agora a música mais pedida Sertaneiro do Brasil Se for a minha Estão sendo vistos em Palmas Doutor Sândalo Doutor Sândalo Lá em Palmas Está nos ouvindo Um abraço Doutor Sândalo Um abraço Para o senhor Desembargador Sândalo Foi presidente Do tribunal de justiça Naquela cidade Um grande amigo Quer mandar esse abraço Para ele Para sua esposa E a dona Marlene A sua mãe Que está me assistindo também Obrigado 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 a vocês Um abraço Para o pessoal Da AM Lava Jato Lá no final Da 85 Lá no pé da serra Olha aí AM Lava Jato Lava bem Silão Estou orçando Sim Silão Vamos agradecer Dando assistência aqui O nosso amigo Humberto Humberto Depois você dá um Um aloe Nas doações Como é que estão as doações Por favor E vamos doar O WhatsApp Também da Polo Não sei se deve estar na tela Mas qualquer coisa Liga lá na Polo 3278-1100 O WhatsApp da Polo Vamos doar Por favor Gente E assim Lembrar o pessoal Que essa live Nós estamos arrecadando Doações para os músicos Desempregados Todo mundo Na rua Não é fácil Tem gente vendendo pastel na feira Tem gente Vendendo coxinha E a coisa É brincadeira Abraço para o Renato Rossi E foi o primeiro a parar E vai ser o último A começar a cantar Nos bares Estão fechados Então vamos doar Bares, restaurante Churrascaria Clube Todo fechado E vão ser os últimos A voltarem a trabalhar Então vamos doar Por favor Agora A boate azul Essa vai para você Valério A sua cara Vamos lá Elogiar o meu tênis vermelho Aqui meu senhor Não sei se está bonito Vamos elogiar o meu tênis vermelho Segura Valério Para você meu ídolo Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vi curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da Europa Os integrantes Da vida noturna Se foram a dormir E a dor da noite E a dor da noite Que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Sair de que gente Da boate azul Da boate azul Um beijo Jennifer Linda Minha filha Arquiteta Um beijo linda Oh roxinho de Goiás Pra você aí Grande cantor E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a tampa da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na planta noite Da boate azul Perpetua minha filha Raimundo meu garoto Raimundo meu garoto Raimundo Raimundo está assistindo aí? Lá em São Paulo Existe em Cariol Lembra dele? Um abraço pra ele Abração Raimundão Saudade de você Vem nos ver aqui Por favor E é com mais perpétua Da Soninha Perpetua minha filha Raimundo meu garoto Silão Lembrar também um grande amigo nosso Que te foi Que é o Kepim Kepim Onde você esteja aí ao lado Do Murilão Doutor Luiz Murilo Saudade de vocês viu Dessa feijoada E um grande amigo nosso Que é o Tio Amadeu E a Vera E a Vera Ação Agora Eu quero homenagear Meu grande amigo Agripino Com certeza Está sentado numa nuvem aí nos assistindo Doutor Agripino Doutor Agripino Doutor Agripino Gente boa demais Todo show Eu lembro daquele show Que você fez ali na Acho que é Shoptime né Ele lá com as enfermeiras E foi no seu show PS Grande pai Grande amigo Viu Abração pra você PS Agripino me assistiu durante 40 anos Vamos lá Essa música O Mário Palmério fez Pra contar aos paraguaios O que que é a saudade A saudade Que o brasileiro tanto fala Ele fez lá no Paraguai Ele era embaixador Do Brasil no Paraguai Mário Palmério Um grande cara Senhor Agripino Onde o senhor estiver Pro senhor E aí Se queres compreender O que é saudade Terás que antes de tudo Conhecer Sentir Sentir O que é querer O que é ternura De ter um bem E um grande amor Viver Então Compreenderás O que é saudade Depois de ter vivido Com grande amor Saudade É solidão Melancolia É na distância Recordar E sofrer Se insistes Em saber O que é saudade É na distância Recordar E sofrer Ou não sei Sentir O que é querer O que é temura Tener por bem Ou por amor Vivir Depois Compreenderás O que é saudar Depois Que hayas perdido Aquele amor Saudade É soledad Melancolia É legalia É recortar Sufrir Cantei Trezentas vezes progripino Fazer o que, meu irmão? Um abraço, onde você estiver A vida segue, Silão, a vida segue O Roda Vale tá mandando um abraço pro Amilton Carneiro, da Estilo de Propaganda Grande Amilton, grande publicitário Um abraço, Amilton, pra você Apresentador do programa E o Irapuan Costa Júnior também Grande amigo do Roda Vale Tá mandando um grande abraço pro Dr. Irapuan Costa Júnior Aliás Grande ex-governador Irapuan Aquele, aquele que saiu meio torto aqui Foi um deslize Mas eu sei que ele me ensinou a cantar essa música aí Irapuan Costa Júnior Foi grande governador em Goiás São muitos que têm endereço certo No final das nossas feijoadas A Genesinha fala Canta Maraghenia Canta Maraghenia Vamos lá É aqui ó Tem que mexer nos meus botãozinhos aqui Que bonitos ojos tienes Debajo de estas docejas Debajo de estas docejas Debajo de estas docejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas Ni siquiera palpanear Malaguinha Malaguinha Salerosa Deja, te dejas Besar tus labios T wannabeas que cies Besar tus labios que cies Malaguinha Saberosa E dizer-te, minha hermosa E ela é linda, linda e é ticeira E ela é linda e é ticeira Com o candor de uma rosa Com o candor de uma rosa Se por pobre me desplecias Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desplecias Ingrata me traicionava Quando de ti estava ausente Quando de ti estava ausente De minha paixão te brilhava Malagueia salerosa Besando os lábios que cierra Besando os lábios que cierra Malagueia salerosa E dizer-te, minha hermosa E ela é linda e é ticeira E ela é linda e é ticeira Com o candor de uma rosa Com o candor de uma rosa Linda música, hein, Silão? Parabéns, linda música Pois é, mas tem que cantar mais No início da live Muito difícil, hein? Vamos mandar um abraço Lá para Rio Verde, Silão Lá para Rio Verde O senhor Leandro Velasco Grande abraço Do Rodo Vale Da família Rodo Vale E agora é hora de cantar Música italiana Ah, e o senhor Fernando, tá? Fernando Eurípcio de Souza Grande amigo do Rodo Vale Giovana Carla E o senhor Darcy Caleiro Abraço a todos Do Rodo Vale Tomar uma aguinha aqui Para refrescar, hein, minha gente Obrigado pela doação, Vila Lili Minha mulher acabou de doar E vamos doar, gente Maravilha, obrigado, Lili Nós agradecemos muito As doações aqui Tem muita gente precisando Desse dinheirinho aí Dos alimentos Vamos em frente Agora é hora de cantar As músicas italianas Oferecer especialmente Para a dona Dora Mãe da Genesi Ela que ama Merecida Merecida É? Vamos lá, então Olha a música bonita aqui, hein Isso aqui, quando canta na noite O pessoal chora As velhinhas falam Ai, meu Deus Algumas amigas minhas Aplaudem até espumar Espumar a mão aqui Olha aí, vamos lá Paulo Naciuti é italiano Brazão Paulo Naciuti Carai, ringraço o céu Que me há dado Questa minha vida Ora é Vita sai Cercavi o sol E orai Que me há dado E eu teus olhos E eu teus olhos Graças 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 de tudo Quello que me dá Amor A confeção O bem que me dá A tenereza Que eu trovo em mim E me dá gritando O mundo Que é caro Tanto caro Que a minha vida Eu acerco, não vou sair do que você perder Eu acerco, não vou sair do que você perder Só no prego e o dia Temer-te a cantô-me A cantô-me A cantô-me Ricardo Passaglia, um beijo, querido Te amo, viu? Te amo Gratinho Grazie di tutto quello che mi dai La comprensione, il bene che mi vuoi La tenerezza che io trovo Mi fa gridare al mondo che si calda Tanto cara era mia bambina Certo Certo Con la otra mai la camiere Ora, ora qui a lei no quedo nulla So no prego e o dia Temer-te a cantô-me A cantô-me A cantô-me Um abraço pra Flavinha E o Elito Anastasia, fica com ciúme não Viu Anastasia Ó, a Priscila está mandando um abração aqui para o Gustavo Lopes Cadê aquele melzinho, hein? Cadê aquele melzinho que costuma passear na feijoada, hein? É bom pra dar... Olha, eu vi um vídeo O Pavarotti Cantava a música Ia lá dentro Colherzinha de mel E voltava Ó meu mel, o que é hoje aqui? A ressaca de ontem Insiste na live do Gustavo Lima A água, hein? A ressaca Água, água francesa Fala nisso, mais água O Pavarotti cantava e tomava o melzinho E eu até agora tomei mel nenhum Tô precisando de um melzinho Dois, dois, Cilom É mel de abelha E é proibido, né? Hoje nas lives são proibidas a bebida Né? Cilom Essa música é a especial da Dona Dora Cilom Oi Depois eu queria que você oferecesse uma música Para o gente que está nos assistindo O Ricardo Desculpa Luiz Ricardo e a Márcia, tá? Estão nos assistindo Lá com o Ricardo Passaglia E a Anastácia também, tá? Um beijo a eles Pra vocês aí, ó Meus amigos Ricardo Luiz Pizza Luiz Pizza Da Pizza Luiz Vocês estão aí, meu filho Pizza Luiz Vão em frente Olha que modão Champanhe Isso aqui é É Imagem pura da Itália Olha os italianos Estão passando um momento difícil como nós Sofreram muito nessa pandemia aí Aquele melzinho não vai sair, né? Tem tudo a ver com pizza, né? Música italiana e pizza Sim? Sim Champanhe Para brindar um encontro Com você Com você E já é E já é de um outro E já é de um outro Tirava a testa Per me Não encontrava ninguém ao fim Seguindo Com os guardas Só o teu Você foi Te acompanhou Você foi A discurso Mais banal Para permanecer Solo Eu e te E depois Jeteria Porque Amar Como sei A primeira volta Última Champagne Per um doce segreto Per noi Un amore proibito Ormai Estar Solo Como me Querer Do Recordo Da Jeteria Lo so Me guarda Te lo so Me sembra Una facia Brindarei solo Senza compania Ma Io Io devo festeggiare La fine Di un amore Caminieri Champagne Amar Com Amor Toda A B Amor Com A Com Visite Em Pessoal da festa São Genaro Lá em Batatais Festa São Genaro Principalmente o amigo José Mário de Moraes E o Fábio Alves de Lima Todos meus amigos de Batatais Muita saudade de vocês Lá no São Paulo, um abraço E vamos doar gente Ricardo Passaglia, ó Tira cascavel do bolso aí Vamos doar aí gente, você, Valerinho Luiz Ricardo, vamos ajudar Os celesteiros, por favor Celesteiro é cantador também E tem celesteiro que só fica Vendo a lua, namorando a lua Acaba não cantando nada O Rodovalo mandou te perguntar Se você cantou lá no Coronel Popó Eu fui prefeito Da República Livre do Serradão Naquele tempo Em 66 Tinha eu Deputado Carapicho E o presidente Que era o Coronel Hipopota Na República Livre do Serradão Eu estive por lá Cantando e fazendo humorismo Pois é E também se partiu, né? Eu fui a de raça Lembra? Grupo Executivo Propaganda Grande amigo do Rodovalho O Rodovalho era diretor lá Da Novo Mundo Vamos lá Vou cantar mais um Depois faço um intervalozinho Pra você passar alguma notícia Isso aqui foi sucesso Com a Elis Regina Ariane Guimarães e Jale Guimarães Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar Eu tenho tantos irmãos Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar Obrigado a Tagre e o Marcelo Acabaram de fazer uma doação Gente de mano caliente O lezo de la amistad Com um dioro Pra llorarlo Com um rezo Pra rezar Com um horizonte abierto Que sempre Está mais além E essa força Vai buscando Com um tesão E contar Quando parece mais cerca É quando Se alega mais Eu tenho tantos irmãos Que Não posso contar Não posso contar E assim seguimos andando Curtidos De soledade Nos perdemos Por o mundo Nos volvemos A encontrar E assim Nos reconhecemos Por o recuando Mirar De as copas Que mordemos Semillas de intensidade E assim seguimos andando Curtidos Curtidos de soledade E assim seguimos andando E assim seguimos andando Para que Ninguém Querer Atrás Eu tenho tantos irmãos Que não Podemos contar E uma irmã muito Eu tenho tantos irmãos Que Eu tenho tantos irmãos Silão Silão Chega mais doação Aqui Silão Que maravilha Já falei né Tagra e Marcelo Acabou de doar Mais uma doação Aqui da Polo Seguros Além do patrocínio Mais doação da Polo Seguros Viu Silão Que maravilha Um grande abraço Para Lusa E Valdir Abraço para Janete Sérgio José Carlos Luciane E Walter Estão todos Assistindo Mais abraço Abraço para Marilene E Ana Paula Simon E Cristiano Netos da Sominha Pietro E Davi Abraço para o Dorival E abraço especial Para Roberta Calita É isso aí Silão Gente Vamos doar Não sei se Quanto tempo tem ainda Mas dá tempo De você doar Abre um pouco Do seu coração E dou Para quem precise Um beijo Isso aí Olha a música Dos meus amigos De Paulo e Paulino Começaram comigo O pai deles Juntos tocando sanfona Luizão Grande saudade De Paulo e Paulino Gravaram e fizeram sucesso Demais com isso aqui Fazer até hoje Por onde andam Eu quero lembrar aqui também Tagra Do seu pai Grande amigo Paulinho Camimura Esteja onde você estiver Paulinho Um grande beijo Para você Vamos em frente Um abraço Para o meu amigo Sobrinho Romulo Augusto Borges Que fez alguns Playbacks Das músicas italianas Por exemplo Foi ele Aqui Olha em frente Ixi Opa Olha aí Olha aí Tem que trocar Outra aqui Comigo Deu títio Deu títio não Não Deu títio não Só Esqueceu A cabeça Mas é assim mesmo E eu estou sentado Não sei se você sabe Que eu estou de pé quebrado Então só O Gegê Foi Chutar uma bola E chutou outro tijolo Pois é Por isso que eu estou sentado Desculpa não estar em pé Mas é que eu tirei a bota Hoje Para prestigiar Comigo aqui De Paulo e Paulino Essa é boa Senhor É o seu Conrado É pro senhor Seu Conrado O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Agora o Later é e eu Uh 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 component Ah uh 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 ah Uh 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 cator Ah uh uh ah e a ah Dona Eneide, Patrícia, abração, seu Conrado Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uh, 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 uh Quando o show é com muita gente Eu falo para as mulheres As mulheres fazem o Uzinho fininho Você não fez o U aí O U é muito ruim Não Lá em São Paulo O Flavinho e sua esposa Amete Estão nos ouvindo Ouvindo e assistindo Uma das pessoas mais nobres que eu conheço Ele, Amete, toda a família Maravilha Flavinho, um grande abraço para o companheiro Obrigado pela audiência E o mel não vem mesmo Cadê o melzinho de abelha Para aliviar a garganta Aqui Tem mel por aí, está escondido Leilá Estou esperando a doação da Leilá Do Paulo Anciúti Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Dei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver Você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois é Pessoal do RPM Motoclube Especialmente o Julinho Doutor César Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele vai implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Dei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver Você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Eu não vou ligar Você não escolheu Você não escolheu Esse repertório Sozinho não Quem escolheu Com você Esse repertório Esse repertório Eu trouxe uma lista De umas 80 músicas A Genesia falou Não, para aí Eu quero escolher um pouco Isso aí Agora dentro Que você escolher Eu vou escolher Pronto Bem escolhido Só que enquanto Vocês escolheram Eu estava tomando vinho Foi isso aí Água Água O mel não vem O que é esse mel seu Que eu não entendi até agora Mel de abelha Cadê o melzinho de abelha Ah, o mel mesmo Mel de abelha Ah, não Vou pegar ali para você Não intervallar Refrescar a garganta aqui É uma boa Vou pegar Não é mel não Não é pólvora com querosene não Pega lá, Gegê Para mim era querosene Vou pegar lá daqui a pouco Eu estou mandando Mandando a água Eu vou ver se Mas precisava de ter O melzinho mesmo É bom Vamos lá Abração da Priscila Para Lusa E do Valdir também E para o Dorival Please Está dado o recado Priscila Bueno Apolo Seguros Que também fez uma doação Agora o motão No João Mineiro e Marciano Não é da minha época Viu Eu sou da Xuxa Para cá Vocês estão aí na frente Eu fico virando Para o Gegê aqui Eu esqueço Que vocês estão aí Quando tem um câmera Bem ali Mas a câmera está quietinha Sozinha ali Modão no João Mineiro e Marciano Enquanto eu canto Você busca o mel, Gegê Vai lá E um beijo Para minha filha Jéssica Te amo filha Futura médica Para o ano que vem Cuidar de esse pessoal Que está doente Tá filha Um beijo Papai te ama filha Maravilha Está certo Eu tinha baixado o volume Pronto Agora vai dar certo Viu Gegê Pronto Trago no peito Esta saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar Do pensamento Aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Flor morena e formosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesia Noite atenta e gentila Eu cantava só pra ela Eu canto a triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Meu sufoco Desabarro Palma Poco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Meu sufoco Desabarro Palma Poco Na magia da canção Preso nas guerras Nesta dor tão impulsiva Feito barco A deriva Vou vivendo Por viver Viver sem ela Não ter sol Não ter abrigo É bem mais que o castigo É pior do que morrer Solto meu grito Meu apelo Meu lamento Vai meu canto Vai no vento Vai até onde ela está Pede a ela Que devolva a minha vida Estou no beco Sem saída Pede a ela Pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Meu sufoco Desabarro Pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero Meu desespero Meu sufoco Desabarro Pouco a pouco Na magia da canção Pronto, Silão Estou levando seu melzinho Que pena que não é aquele outro mel Está aí o mel Pode pensar que é o mel Isso é mel mesmo Mel de beia Mel de beia Está bom o mel do Rodalvalê Vocês vão ver a diferença Que a voz agora vai Suavizar Faz tempo que estou gritando Esse mel Eu estava entendendo errado O mel O que você queria, Silão Você é cachaceiro, Gegê Vinheiro Não, você é vinheiro Viu? E agora Aquele modão Que chega dói É um modão bom Para o pessoal dar mais doação Vamos doar, por favor Essa moda aqui Quem estiver tomando uma lá Vai achar bom para caramba Vamos lá, Ricardo Passaglia Tira o cascavel do bolso Ricardo, a bom preço Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem O que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero Sentir-me um sócio Jamais querida Consentirei Você agora vai decidir Você agora vai decidir Para viver Para viver Para viver Assim não posso Assim não posso E alguém E alguém E aí Amigo Vitor Furanga, acompanhando vocês. O Ringo é da banda Ciclone. E o Marrom, o Marrom também, o Marrom, a Marli, eu lembro, o Zerobar, Marli e banda Página 3, o Grande Hermes, guitarrista, Giovanni no teclado. Época boa do Zerobar, viu, Silvio? O pessoal está achando que isso é cachaça. É um copinho de pinga, mas é mel de abelha mesmo, hein? Com certeza. Vamos lá. Agora, aquela moda que o mexicano canta e cantava muito pelo Brasil afora e pelo mundo inteiro. Falou em México, lembra dela. Segue o sucesso, Silvio, segue o sucesso. Eu estava apertando o negócio aqui do microfone que soltou aqui, desconcentrei. Chegou para a doação aqui, viu, Silvio? Chegou para a doação aqui, não se esqueça. Porque cantando se alegra, cielitos lindos, os corazones Este lonal que temes, cielitos lindos, junto a tu boca No se lo desanar, cielitos lindos, que a mi me toque Ai, 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 canta y no diores Porque cantando se alegra, cielitos lindos, os corazones Este lonal que temes, cielitos lindos, junto a tu boca No se lo desanar, cielitos lindos, que a mi me toque Ai, 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 canta y no diores Porque cantando se alegra, cielitos lindos, os corazones Pájaro que abandona, cielitos lindos, sufren el lindos Vuelve y lo haya ocupado, cielitos lindos, os corazones Ai, 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 canta y no diores Porque cantando se alegra, cielitos lindos, os corazones Ai, 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 canta y no diores Porque cantando se alegra, cielitos lindos, os corazones É, Cirlon, esse melzinho seu é bom, hein, Cirlon? Porque melhorou mil por cento Deu melhorar? Melhorou muito bem, Cirlon Não é meu não, é da abelha Vamos lá Bom, a gente dá umas erradinhas, às vezes, aqui É porque cantei pouco essa música, no mínimo, mil vezes Muita gente aí que tá me assistindo, às vezes, não sabe direitinho Quem é o Cirlon Franco? O Cirlon que não tem nada a ver com o Cirlon Meu grande amigo, artista plástico São dois artistas, Cirlon, são dois artistas Ele é plástico, eu sou cantador Eu gravei o primeiro longplay em 1971 Primeiro vinil Estava nascendo, Cirlon Fiquei na televisão, 19 anos Comecei em 81, finalzinho de 81 Parei no finalzinho de 2000 Continuo cantando, fazendo show por aí Sou forrozeiro, sou roqueiro Sou cantador de moda sertaneja Conto piada E pronto, e vamos em frente E a vida vai tocando Cirlon Agora com você Tá, tem um agradecimento especial Mas só esse aqui, você que tem que fazer, tá? É pra família do saudoso Domingos Batista Xavier Esse você que tem que fazer Esse abraço especial Principalmente o meu amigo Valdir Batista Xavier É Pessoal de Anicuns da minha terra Grandes amigos que eu tenho e Amizade boa não acaba nunca Valdir, precisa aparecer pra mim, hein? Pode mandar ver, GG Vamos lá Quem tá assistindo a gente também É o Carlin Koloslov Toda vez eu erro o nome dele Carlin Koloslov Carlin, grande amigo Grande amigo Carlin Koloslov Irmão 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 do Chicão Pois é, Carlin Tá nos assistindo Ele com o Kowalski Fiz do Adair Cozlov Adair Ribeiro Irmão do Chicão Da Rádio Terra Aquele Chicão Não sabia não É, não sabe Não sabia Grande Chicão Eu levava pão de queijo Na época lá do Zero Bar, Silão Eu saia do Zero Bar Ia levar pão de queijo quentinho Passava lá no Biscoito Pereira 5 horas da manhã Saia do Zero Bar Pegava o Biscoito de Queijo Lá no Biscoito de Pereira Pra levar pro Chicão Lá da Rádio Terra E pra ele mandar uma música Pra minha mãe Dona Nenzinha Que é o Feijão e a Flor Que eu choro todas as vezes Que eu ouço essa música E o Doutor Alcides Lá em Santa Helena Uma vez Mandou Ofereceu essa música pra mim Quem cantou foi até o Matão e Monteiro Ele tá nos assistindo Né, Matão Monteiro Monteiro, desculpa O Monteiro tá nos assistindo Lembra, Monteiro Lá em Santa Helena No aniversário do Doutor Alcides Doutor Alcides Pedido pra você cantar essa música Pra mim Grande abraço Doutor Alcides Converso pra um bocadinho Pra achar um aqui Nosso deputado federal Um negócio certinho Pra mandar uma música Especial agora O Rodovato tá mandando um abraço Pro senhor Osório Santa Cruz Né, em nome da Polo Imóveis Osório Santa Cruz É de Rio Verde, né Vamos lá O Omar Souto A Mauri Menezes Pra agradecimento também A Mauri Menezes E a Mauri Menezes Sérgio Ricardo E Sérgio Murilo São os agradecimentos Que coisa boa E os nossos abraços Sorte Mauri Menezes Um grande artista plástico Oxi Maravilha E Zé Butina Zé Butina Zé Butina Tá lá em Caldas Novas E Holanda De Caldas Novas Zé Butina Meio dodózinho Mas eu acredito que tá bem hoje Agora dá pra ir aqui Vamos lá Essa música é um encomendo especial Eu sempre canto isso aqui Pra Soninha Vou oferecer pra todos Da nossa família Olha aí Sai meu Cristiano Os netinhos todos Meus netos Minhas netas Eu tenho bisneto Maravilha Vamos lá Meus filhos queridos Silão Filho Seu pai ó Pá Tá aqui firme Thaís Laura Meu Gerro Tem mais pro Gerro rapaz Meu Gerro rapaz Marcos Paulo Blanche E o Murilo Também tem dois Silão mas Minha Nora Flávia Teodoro Maravilha pessoa Vamos lá Pedro 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 e Mike Jennifer e Jéssica Um beijo queridos Vem te vir, vem te vir Andar por um jardim flor Chamando os bichos de amor Sua boca pingava mer Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Onde estás, voei por esse céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim flor Chamando os bichos de amor Chamando os bichos de amor Sua boca pingava mer Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Onde estás, voei por esse céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem Onde estás, nas nuvens ou na insensadez Me beijos e só mais uma vez Depois Volte pra lá Vem cá e volte Vem cá e volte Linda música, viu seu nome? Bonita! Linda música Minha memória me traiu aqui E eu tenho pretendente a gênero Se tirar o breque aqui, brecou meu ritmo Meu Deus Que é o Pedro Cádio Que é o engenheiro O namorado da minha filha Jennifer E o Mike Que namorou da minha filha Jennifer São pretendentes a gênero, né? Só uma conversinha aqui Nessas lives Contratam humorista Põe um punhado de gente pra conversar Enquanto o cantor descansa Mas que bom, senhor Tá muito bom o seu repertório, viu? Excelente Enquanto isso, gente Vamos doar, tá? Tá em tempo ainda Pode ser pouco pra você Mas é muito pra quem tá recebendo Tá? Vamos doar Uma cantoria Hoje é sábado Sábado à tarde Tem que ter samba Né? Combina samba com feijoada É tudo de bom, né, senhor? Lógico Vê se tá tudo bem aqui, ó Tá precisando de óxilo? Tem ali pra te pegar Tá muito claro lá fora E aí E aí a gente fica meio perdido aqui, viu? E só pra relembrar Que todo mundo tá de máscara, viu? Álcool gel, máscara Todo mundo Só nós dois aqui que estamos sem máscara, né? Porque não tem como cantar de máscara, né? Que é esse longe Então, todo mundo aqui, os produtores Iago, parabéns, Iago Obrigado ao Isidio, do Bahrein Que nos forneceu o Iago Gente, não terminou não, viu? Não terminou não Tô tentando achar o ritmo aqui, ó Tem mais ainda Não terminou não Vamos Sambla e feijoada Por sinal, Maria Tem um caldinho aí, não, Maria? De feijoada E aí, Gigi, igual vai Achou Aí, pronto Achei um sambão aqui, ó Maria Bora Bora Pode mandar, Gigi? Vai lá Vai comigo aqui Segue o sucesso, Ilô Vamos ver Oh, Chechel O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola Estava tão unida Era tudo O que eu queria ver Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Não desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha A cabrocha Que eu tanto amei Chegou O carnaval E ela não Não desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha A cabrocha Que eu tanto amei Amor Voltei Pra pedir perdão Tentei Fugir Mas meu coração Me fez Me fez Parar Pra pensar Refletir Refletir Sem saber Pra onde Perdi Resolvi Resolvi voltar Resolvi voltar Não sei Por quê Mas eu me perdi E só Basta 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 Me compreender E me deixar Ficar E não Precisa Me perdoar Basta Me compreender E me deixar Ficar Amor 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 Voltei Pra pedir perdão Tentei Fugir Mas meu coração Tentei Me fez Me fez Parar Pra pensar Refletir Sem saber Pra onde Resolvi Voltar E não Precisa Me perdoar Basta Me compreender E me deixar Ficar Você cortou O barato Do meu amor Você mentiu Iludiu E me deixou Por fora Você é culpada Do meu samba Entristecer Entristecer Ah Eu vou Embora Adeus Amor Eu vou partir Ah Eu vou Embora Adeus Amor Eu vou partir Ah Eu vou Embora Agora eu entrego os meus pontos E vou dizer E vou dizer Porque Você é mulher É bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Eu vou Ah Eu vou Embora Eu vou Adeus 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 Eu vou Eu vou partir Eu vou Embora Adeus Eu vou Eu vou Partir Eu vou Partir Ai Eu vou Embora Silão, mas passa rápido Vai aí Silão Passou já? Passa rápido, mas quase três horas estamos aqui Rápido Terminou a nossa live? Não, ainda não, está quase, está quase Rápido, estou perdido aqui Mas quero mandar um abração para Cristina Reis Muito obrigado pela doação Muita saúde da sua família A Oraquem A seus filhos Muito obrigado Cristina E acabaram de mandar uma foto aqui Silão É Vou te mostrar para você agradecer pessoalmente Desculpa Estou meio com o pé quebrado aqui Mas dá para andar Silão Aqui ó Ó quem está te vendo aqui ó Mandaram Guedinho Márcia Opa que fotografia bonita Guedinho está de vermelho Que gracinha Bonitinho Olha Ricardo Passaga Ana Maria Olival Que maravilha Gente Olha E o Luiz Ricardo deve estar na câmara aí né Que mandou a foto Deve ser o Luiz Ricardo Ele deve ter fotografado Vai Silão Mel de abelha para refrescar Dá tempo de doar ainda viu Não sei quantos minutos tem Iago Tem quantos minutos ainda? Só mais uma? Então vamos no Timai aqui ó E tem a saideira da feijoada Lógico né Silão Essa tem que cantar Ah sim Mas só tem só para uma música? E se for mais uma é a saideira da feijoada É só uma então? Encerramos aí? É a música da feijoada então né? E agradecer a quem doou Muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Ô GG Eu quero agradecer assim De coração mesmo Os patrocinadores Apolo Alustol Tintas Fala direitinho Apolo Imóveis Olha Apolo Imóveis Me empurrou para cá Eu não queria fazer essa live Estava assim meio com medo da coisa de fazer Aí Apolo Imóveis falou Nós vamos organizar tudo para você Pode fazer porque você Tem também que aparecer No cenário nacional Nessa pandemia Eu fui até para os Estados Unidos Nessa live Você está no mundo Silão Muito obrigado a todos os diretor da Apolo Imóveis Apolo Aluguel Apolo Aluguel Apolo Seguros Você que está Você que é o diretor do protocolo Pode falar Apolo Imóveis Apolo Seguros Apolo Imóveis Apolo Seguros Apolo Aluguel A Lustol E as tintas lá de casa foram pela Lustol Tintas E a Casa do Marceneiro Você que é marceneiro Você que precisar de alguma coisa Casa do Marceneiro E a Agroclima com PS Feijoada está quase pronta Olha lá Vamos lá Será que vai sair uma feijoada para nós comermos hoje? E essa eu vou ajudar vocês Eu alunciei só uma maçã hoje Esperando a feijoada aqui nessa época de pandemia Eu estou com o vinho Eu vou comer aqui e você come lá Eu estou com o vinho de ontem Eu estou com o vinho de ontem Eu estou com o vinho de ontem Então Cada um Separado do outro Todo mundo de máscara De álcool gel na mão E no carro Em casa Deixa o sapato na porta de casa quando entrar gente Não brinquem com essa pandemia É muito sério que nós estamos passando Seríssimo Temos que ter Deus do coração Segundo uma mensagem espiritual Hoje começa uma força espiritual muito grande Para consertar o nosso mundo que está virado de perna para baixo Vamos orar e agradecer a Deus Jesus Cristo, Nossa Senhora e todas as nossas crenças Vamos lá Rodovalho Música da feijoada Feijão do Rodovalho Todo sábado em Goiânia tem uma farra animada Lá se encontram os amigos e também os filhaiados Tênese com muito jeito Recebendo a mulherada Rodovalho satisfeito Caprichando a feijoada Aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Aí eu bebo Vai chegando o meio-dia Eu tiro a gosto Logo sai A cerveja tá gelada E o feijão tá no burrai Contra a causa ou piada De repente alguém já vai Meu papo já tá cheio Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Na hora de ir embora Dá uma tristeza danada Coração já tá pequeno E a cabeça encharcada Dá vontade de ficar Até o pé da madrugada Ainda tem muita cachaça E tá sobrando feijoada Aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho E aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Eita feijoada, pô! Quarenta e tantos anos de feijoada E os amigos firmes aí Feijoada dos amigos Lá no Rodovalho E aí eu bebo, aí eu bebo Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho Bebido ao trabalho Combo pra caralho Lá no Rodovalho 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 E toda a família Certeja Popular De samba e tudo Os cantores goianos Agradecem Músicos goianos Agradecem as doações Grande abraço Toma da cultura goiana Deus abençoe E se Deus quiser né Silão Vamos estar aqui em breve Fazer essa feijoada ao vivo né É ao vivo Pra valer aqui ó E a verdade Lá no Rodovalho Lá no Rodovalho Combo pra caralho E a verdadeiria E aí Amém